Tá incrível também a cor, caimento e o acabamento. R$ 30,00 a bermudinha de coisalto jeans que estica. R$ 30,00, R$ 60,00 ao total esse look. Agora a mulherada chegou. Corre pra vir buscar. Olha essa leg por apenas R$ 20,00. Você tem motivos e muitos pra vir aqui na Queimatorra, Avenida Brasil, entre T10 e T11. Tem diversos os modelos, vale a pena. Pros homens, ei, pro trabalho, pra aquela balada, R$ 30,00 calça jeans masculina de diversas aslavagens. Em nenhum outro lugar por aí você vai encontrar. Blusinha chegou? Chegou também, dá sua molhada. Nesses crópedes do tecido suede. Isso mesmo, R$ 30,00. R$ 10,00, R$ 20,00 e R$ 30,00 na loja de bacana com preço de pechincha. Lembrando também, pra você que faz uso, de saia secretária. Olha o charme, tecido e acabamento que valem muito a pena você investir. Loja de bacana com preço de pechincha é a Queimatorra. Preço máximo de R$ 10,00, R$ 20,00 e R$ 30,00.